Isso aí, meu companheiro, minha companheira, muito obrigado aí pela audiência RCN Esportes, o programa esportivo de Três Lagoas. Ó, a Aninha, a Ana Laura Cordeiro, a gente conhece ela como Aninha, ela participou do Campeonato Brasileiro de Atletismo e conseguiu bons resultados, ela ficou em sexto colocado, mas a meta não é nem a medalha, e sim diminuir o tempo. Tá voando a menina, hein? Confira. Ana Laura Pereira Cordeiro, Aninha, 16 anos, essa Três Lagoense é uma promessa no atletismo. No último final de semana, ela esteve na capital paulista em mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Atletismo, e o resultado foi a sexta colocação. Você até pode achar que não é um resultado tão expressivo, mas o objetivo não são as conquistas atuais, e sim melhorar o tempo. E mais uma vez ela conseguiu abaixar o seu tempo, né? Que nem o objetivo nosso principal era abaixar o tempo dela, né? Porque ela tinha 2,28, agora abaixou já para 2,23. Já está chegando bem mais próximo das concorrentes, vamos dizer assim, um pouco mais fortes, que está na média de 2,17, 2,16, né? Então aqui é a primeira colocada. Então nós estamos já começando a chegar próximo desse pessoal. Vale ressaltar que Aninha vem de uma lesão que quase tirou ela das pistas, e a jovem atleta de Três Lagoas tem a consciência do que ela está fazendo, não é para agora. Tanto é que ela compete com meninas mais velhas e mais fortes, visando o futuro. Se hoje nós comemoramos o ouro da Silvânia Costa, é porque teve um trabalho feito no passado. E a torcida é para que no futuro possamos estar comemorando os títulos da Aninha. A atleta é consciente de que está fazendo agora para colher os frutos no futuro. Sim, né? É igual o Reinaldo fala para mim, que tudo tem o seu determinado tempo. Então não adianta a gente querer ultrapassar tudo, querendo ir rápido. Tudo tem o seu determinado momento. Então a gente trabalhando assim de pouquinho em pouquinho, conseguindo melhorar o meu tempo, a minha marca, nada muito corrido. Então isso é muito importante para mim. E a próxima competição da Aninha vai encarar as atletas sub-23, mais velhas e bem mais fortes. Final de semana a gente já está indo para o sub-23. É uma competição mais forte, sim. Só que o objetivo nosso qualquer é que ela vá, participe melhor e a marca dela para ela ranquear melhor no nível nacional. Porque esse é o objetivo nosso, é que ela vá evoluindo, que ela vá pegando experiência. Para a companhia tem 16 anos, competiu com o menino de até 17 anos lá, que o menino tem um pouco mais de tempo de experiência. Então, quer dizer, para mim foi muito, fiquei bastante contente por ela ter abaixado a marca dela, né? Parabéns, Aninha. Você viu, né? Ela está focada, não é agora não, é no futuro. Já pensou? Mais uma Atreza Lagoense trazendo medalha de ouro aí nos campeonatos mundiais, nas Olimpíadas. Pensa, é a que começa, é na base. Então, por isso que a gente pede para você, empresário, para você que possa ajudar esses atletas da base, porque é onde começa. Se a gente hoje está comemorando aí o título da Silvânia, porque começou, teve um início. Então, é importante que você, empresário, apoie aí esses atletas, tanto os atletas da base, os para-atletas, enfim. É preciso de apoio do governo, do município e também do setor privado. Certo, e por falar em Silvânia Costa, desembarcou hoje de manhã aqui em Três Lagoas a bicampeã paralímpica. Claro que eu fui lá receber lá a Silvânia e a gente conversou um pouco mais. Você confere agora. É um momento muito alegria para Três Lagoas, principalmente para você, porque foi uma temporada de superação. Agora, trazendo essa medalha de ouro para Três Lagoas. É, está muito marcante. Graças a Deus, Três Lagoas foi bem representado. Foi um trabalho muito duro, muito árduo, mas está aí o resultado. Eu acho que quando a gente trabalha bem, o resultado vem. Eu nem se quis matar a gente do coração. Dois saltos, você não deu bem no terceiro e no sexto, conseguiu aí o grandioso salto. Realmente, a gente tem que passar a primeira vez, não deu certo, a segunda não deu certo também. É sempre na expectativa, sempre conseguir fazer o nosso melhor. Se a primeira vez não deu certo, você se prepara para a segunda e assim vai. Assim tanto eu levo para o esporte como para a vida. Eu acho que dificuldades todos nós passamos. Basta a gente ter muita fé, coragem, por garra e nada mais do que vir à vitória. O que representa essa medalha de ouro para você e principalmente para nós de Três Lagoas? Com certeza, muita garra, muita superação. Porque foi um ciclo de cinco anos, ciclo mais difícil da minha vida, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar. Então essa medalha para mim, dos Jogos de Tóquio, ela vem com um sabor de superação. Como é que você vê essa recepção aqui também tão calorosa? Familiares, amigos, autoridades, a cidade inteira na verdade mobilizada nessa sua expectativa. Eu estou muito emocionada, eu acho que eu levei um choque muito grande de saber que eu fui abraçada pela minha cidade, pelo meu estado. A valorização do atleta dentro da nossa cidade está sendo muito fantástica e eu até agora estou emocionada. Sucesso minha amiga Silvânia Costa. Estou te aguardando aqui no RCN Esportes. A gente vai entrar em contato contigo para você vir até aqui participar de uma entrevista ao vivo, trazer a medalha para esse povo ver a sua medalha e a gente falar um pouco mais da parte mais técnica da prova. Queimou dois saltos, depois conseguiu se recuperar e no final conseguiu saltar mais longe, trazendo para Três Lagoas a medalha de ouro. Por falar em medalha de ouro para a Olimpíadas, vamos ver como está o quadro de medalhas lá em Tóquio. A China vai liderando com 68 medalhas de ouro, 43 de prata, 36 de bronze, 147 medalhas no total. Seguidos por o Comitê Paralímpico Russo, 32 de ouro, 20 de prata, 37 de bronze, 89 no total. E a Grã-Bretanha já está em terceiro, 30 de ouro, 24 de prata, 32 de bronze, 86. E olha quem está chegando aí na cola da Grã-Bretanha, os Estados Unidos. 25 medalhas de ouro, 27 de prata, 20 de bronze, 72. O Brasil até amanheceu na sexta colocação, mas caiu para a sétima e quem está em sexto é a Ucrânia. O Brasil tem 15 medalhas de ouro, 12 medalhas de prata, 21 medalhas de bronze e 48 no total. É claro que o Brasil ainda briga por medalhas e é claro que a nossa torcida, para que esses atletas que estão disputando jogos paralímpicos em Tóquio possam conquistar mais medalhas para o nosso Brasilzão. Beleza? É um rápido intervalo e volto já, mas antes, presta atenção aqui. Diretor, eu vou chegar aqui pertinho aqui, que eu acho que o povo não está sabendo não. Ó, quatro cortesias para o Vitinho Parque, você pode ganhar no final do programa. Basta comentar, eu quero e compartilhar facebook.com.jpnews e facebook.com.br cultura.tvc. Estou aguardando aí para a gente fazer esse sorteio e você pode levar o pai, a mãe, o namorado, a esposa, os filhos, enfim. Vai curtir o RCN Esporte, vai bancar essa para você, ó, no Vasco. Rápido intervalo, volto já. 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 Rápido intervalo.